Música Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre os santos. Tenho aqui a participação da Deise Marques. Ela diz, pergunta melhor dizendo, qual a diferença entre devoção e adoração com relação aos santos? Qual postura é adequada com relação a eles? Como a religião católica orienta os fiéis sobre esta questão? Padre Mário, por favor. Bom, vamos por partes. O primeiro sentido nós buscamos na conversa de Jesus com a mulher ao lado do poço, a samaritana. Ela faz uma pergunta para ele e diz, dizem que se deve adorar aqui e ali e Jesus dá a resposta. Vai chegar um tempo, ou melhor, já chegou, em que os verdadeiros adoradores deverão adorar o Pai em espírito e verdade. Este é o sentido da adoração. Este é o sentido da adoração. Adorar em espírito e verdade. Mas o que significa isso? Nós seres humanos temos necessidade muito do palpável. Então, às vezes as pessoas confundem um pouco de adoração, que seria em espírito e verdade, com a devoção. A devoção da oração do terço, que a gente precisa estar ali com as contas na mão para ajudar a fazer isso. A devoção do tocar, de pegar uma fita, de colocar uma determinada coisa. Então, essa é a diferença. Adoração é em espírito e verdade. Em adoração, nem se precisa dizer muita coisa. Adorar. Olhar para a presença de Deus no nosso meio. Isso pode acontecer de muitas formas. A devoção ajuda na adoração, mas realmente são bastante distintas. A igreja quer orientar as pessoas a viver esta verdadeira adoração como Cristo propõe. Agora, desculpe interrompê-lo. Às vezes os católicos são acusados de adorarem os santos, adorarem a imagem. É isso mesmo? Ou há uma má vontade em compreender uma prática religiosa que pode ser saudável? Acredito que existem as duas coisas. Uma má vontade de compreender uma prática saudável e uma dificuldade de alguns católicos compreenderem o verdadeiro sentido da devoção. Sobretudo com as pessoas menos esclarecidas. Para elas não existe muita diferença. Então existe uma certa confusão. Mas o espírito é de adoração a Deus. Eu quero chegar a Deus através deste modelo. Eu quero chegar a Deus através deste santo, desta santa, com o qual eu me identifico. Isso ajuda bastante. Ok, para demorar, por favor. Eu acho que você falou vários sinais, né? Fita, teço, são símbolos, né? Muitos deles. Eu acho que muitas vezes, para a gente chegar a esse caminho da verdadeira adoração, nós temos que passar pelo caminho. Alguém usava aí uma pergunta que você fez, o caminho mistagógico, né? E o caminho mistagógico é esse, o caminho que nos leva pedagogicamente para alcançar o santo dos santos, o mistério dos mistérios. Agora, com todos esses símbolos, objetos, imagens, o senhor acha que hoje eles são como que banalizados, coisificados numa economia de mercado? Eu diria que são mercantilizados. Ok. Mas eu acho que... Tem seu sentido de ser? Tem seu sentido, mas é claro que hoje, como você falou, virou uma mercadoria. Ok. Bom, Deise Marques, fraterno abraço, obrigado pela sua participação. A Isa Carlina diz assim, Eu acho que a gente se identifica com o santo por influência da família. E usamos o santo quase como um advogado que vai interceder por nós. São hábitos da religião. Mas acho que talvez pelo registro ou pela dedicação da vida à religião, a maioria dos santos é mais vista como religiosa do que próxima às pessoas comuns. Esta é uma questão que me faz refletir. O que você acha, Soraya? Os santos, vamos dizer, as pessoas se acostumam, por exemplos da família, são educados assim ou podem descobrir por si mesmos, por exemplo, a admiração por uma Santa Teresa de Ávila, por um santo Agostinho? É, vai da experiência da própria pessoa, né? Se ela consegue realmente vivenciar uma fé mais amadurecida, eu acho que ela vai além disso, né? Do contexto que foi repassado familiarmente ou culturalmente, né? Dentro de uma cultura religiosa para ela. Então eu acho que se a pessoa realmente busca fazer um caminho diferente, ele é possível. Principalmente porque muitas pessoas às vezes buscam mais os dons de Deus do que o próprio Deus, né? E aí tem uma diferença. Agora eu não vejo muito problema nisso também não. Nós aprendemos uns com os outros, nós não vivemos sem os outros. Que mal há em aprender com a família, né? Bom, Isa, Carlina, fraterno, abraço, minha irmã. Tenho aqui a participação do Mateus Augusto por telefone. É ensinado para um cristão que ele é a imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, um humano pode consagrar alguém como santo por suas ações? Padre Demore. Você já falou isso no primeiro bloco, né? Eu acho que não se trata de consagrar, não é que nós estamos consagrando alguém. A gente reconhece, como o padre Marcos colocou muito bem para nós, vamos reconhecendo os diferentes elementos que dizem para nós que aquela pessoa, ela foi um modelo exímio de humanidade, a semelhança do Cristo. Então, não é que nós consagramos, nós reconhecemos. E ela só venceu também por causa da vitória de Jesus Cristo. Exatamente, é isso que a gente falava no começo, né? Na verdade, há um trabalho pessoal, um esforço pessoal de conversão, etc. Mas isso vai junto com a graça que é o Cristo e a ação do Espírito em nós. Ok, Matheus Augusto, fraterno abraço, obrigado pela sua participação. Ana Inês, do bairro Boa Vista. Então, ela quer dizer aqui, né, padre Mário, que Maria merece uma atenção especial. É interessante a colocação, porque uma das condições para a canonização de um santo, de uma santa, é exatamente saber dois pontos principais. Se tem devoção à Virgem Maria, se ajuda os pobres. Essas duas participações são condições para ajudar no processo de santidade. Tem devoção à Virgem Maria, sempre ajudou os necessitados, ajudou os mais pobres. Então, isso já é também um sinal a mais, e um sinal forte. Portanto, se não fosse por Maria, talvez seria por outra, mas que Jesus estaria presente, com certeza. Mas, Maria, foi a escolhida, a cheia de graça. Rapidinho, demora. Devemos esse caminho. Muitas pessoas me pedem sempre para abençoar objetos ligados à Maria, terço, medalhas. Eu sempre digo assim, que Deus abençoe esse objeto e que através dessa devoção à Maria, você possa chegar a seu filho. Ok, bacana. Isso aí é um salvo. Tá bom, Ana Inês, fraterno abraço, minha irmã, obrigado pela participação. A Maria José de Contagem, uma irmã evangélica, diz assim, Há uma contradição quando os padres ensinam a adorar os santos. O ideal é adorar a Deus por intermédio de Cristo. Padre Demore, Padre Mário, vocês ensinam a adorar os santos? Como que é isso? Rapidinho, por favor. Eu acho que a igreja nunca ensinou e não ensina a adorar os santos. Adorar só a Deus. O padre Demore colocou isso de maneira muito boa. Tá certo. Na liturgia de ontem, a gente vira a primeira leitura, começa exatamente assim, só Deus é santo. Só Deus é santo. Então, o santo, para ser adorado, é Deus. Os outros são imagem e semelhança. Se Deus, nosso Pai, é santo, nós podemos nos santificar. E devemos almejar essa santidade. Agora, a imagem é como uma fotografia, né? Que a gente guarda num álbum de recordações. Bom, Maria José, fraterno abraço, minha irmã. Agora, e o uso das imagens, por exemplo, em outras religiões? O Brasil é um país, vamos dizer assim, caleidoscópico, um país sincrético. Em Padre Demore, depois queria ouvir também a Soraia. O fato de outras religiões adotarem, por exemplo, imagens do catolicismo nos seus cultos, nas suas práticas. Como que o senhor vê isso? Eu acho que tem a ver com a história do Brasil, né? E eu acho que muitas vezes se presta uma certa confusão, né? Mas, como eu estava dizendo anteriormente em uma das respostas, eu acho que é um processo. A gente vai num caminho pedagógico. Cada um faz o seu próprio caminho de santificação, né? Com a ajuda de Deus, né? E eu acho que esse caminho muitas vezes passa por aí, por algumas pessoas, né? Então, eu não sei, eu não tenderia assim, já de imediato, querer condenar, né? Não, não, não se trata disso. Eu acho que a própria igreja, quando ela evangelizou, por exemplo, os indígenas, os africanos, ela recorreu às imagens dos santos e muitas vezes eles percebiam naquela imagem alguma divindade próxima da cultura deles. Então, naturalmente, segundo a sua fala, quem julga se é válido ou não é apenas Deus. Agora, aquilo que eles fazem vale pela lembrança da vida dos santos, naturalmente, né? Soraya, algum comentário? Eu acho que o ecumenismo ajuda nesse sentido, mas também tem aqueles que ultrapassam, né? Como São Francisco de Assis, que a gente vê aí que praticamente tem várias religiões que têm uma veneração, uma adoração, uma admiração pelo estilo de vida que ele teve, pela proposta que ele trouxe nessa sese espiritual dele. Então, nesse sentido, realmente, as pessoas se abrem para algo que é uma busca mais daquilo que ela acha que é uma capacidade dessa relação com Deus, mas de uma forma mais autêntica, né? Ok, obrigado. Bom, tenho aqui a participação do Jorge Manuel Martins. Meus santos são muitos, São Jorge é um deles, mas sem dúvida, Maria, Mãe de Jesus, é quem me acompanha e protege sempre. Sou também devoto de São Francisco de Assis, Padre Eustáquio e João Paulo II, Jorge Manuel, meu irmão fraterno, abraço. Bom, última questão para os dois padres. No Brasil, por exemplo, a piedade popular ou a religião popular, a religião do povo, cultua e reconhece virtudes, por exemplo, Padre Cícero e tantos outros. Como que os senhores veem isso? Qual que é o lugar da devoção do povo nesse processo? Eu acho que o povo quando reconhece alguém como santo, é porque essa pessoa, primeiro, ou ela expressou algo do rosto de Jesus muito forte, né? Como eu falava no começo. E essa expressão pode ser ou através de uma vida de oração muito intensa, muitas pessoas têm a santidade reconhecida por causa da sua vida de oração, ou então porque elas expressaram algo dessa condescendência de Deus, que é a solidariedade, o amor pelos mais pobres, como o Padre lembrava. Ok, eu vou agradecer imensamente a participação dos três. Soraya, muito obrigado. Padre Mário e Padre Demório, voltem sempre ao nosso programa. Quero convidar. Obrigado. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br barra Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri